Olá pessoal, bem hoje aquele pedido que você me fez eu vim atrás e consegui umas peças masculinas com um precinho muito legal e acredito que você irá gostar bastante da qualidade que você encontra essas peças que eu procurei para você eu tô aqui no Shopping Porto no 743 é na banca 743 vou lhe mostrar uma calça bacana onde ele pode estar entregando a você na sua região e as compras para o varejo também vamos falar assim a partir de 300 reais é isso mesmo ou não é 300 reais certo para envio né muito bacana bom vamos conhecer um pouquinho aqui nós temos bermudas e calças seria isso mais ou menos tá e as calças em sarja e os jeans pô tem uns jeans aqui bonito gente eu gostei eu vou pedir para o nosso brother aqui abrir a calça para que a gente possa estar conhecendo um pouco desse produto olha que bacana essa daí sarja grande e com lycra a legal você tá mostrando isso aí vai mostrando sempre a que tiver lycra tá cara eu a like na calça pessoal daquele conforto bacana onde você pode estar é vestindo e olha que bacana essa daqui olha é bolso faca né aqui deixa eu ver a tá mas tem mais algumas bolso faca ainda deixa eu ver a traseira dela é isso aqueles bolso mais básico tipo bolso leves né muito bom gostei gostei cara muito bacana vamos ver as jeans a gente conhecer um pouquinho das lavagens que vocês tem por aqui vamos lá é certo ao bolso bacaninha com trabalhozinho é muito legal etiquetinha toda bacana a tem uns rebite também deixa eu mostrar isso aqui cara e as calças geralmente você vê aqui é um trabalhado um galão no bolso rebite uma calça bacana tá gente não é aquelas calças que você pega barata mal feita barata mas mal feita não aqui não produto de qualidade uma lavagem diferenciado uma lavagem atual e que você pega aí olha a etiquetinha bonitinha tudo de bom gente qualidade qualidade e preço né grande isso que é importante mostra mais um pouquinho para nós vou mostrar essa daqui ó ó ó o preço que ele tem aqui já tá as condições certo aqui seria isso daqui mesmo né uma calça 3 por 100 e se o pessoal pedir é pelo pelo whatsapp aí vai ser 300 reais é isso ou não é bom então legal bom pessoal você paga 30 reais uma calça é muito barato e se você for no shopping uma calça dessa aqui ah vou mostrar essa aqui cara isso aqui é muito legal com é isso é tá tá legal essa de de vendas né muito boa ó e é bacana o tecido legal mesmo elástico nas pernas muito bacana deixa eu ver essa camuflada adoro um camuflado cara aqui ó tá aqui ela ó e tem aí também tá vamos ver essa daí olha que legal hein é certo muito bom cara eu gostei viu gostei bastante e tem todas as cores então me fala algumas cores que você vai encontrar essa joga era aqui cara três tons de camuflado aqui bacana e você tem essas fotos para mandar no whatsapp pessoal ah tem um modelo também vestido muito legal deixa eu pegar o whatsapp para passar para passar para o pessoal pois eu acredito que eles gostaram bastante do teu produto então só falta mostrar aqui para ele que ele possa pedir o whatsapp também vai estar na descrição do vídeo tá pessoal bom acredito que eu tenha encontrado um ótimo fornecedor para você fornecedor com qualidade e umas peças barata mas com qualidade tá pessoal isso que eu eu sempre friso aqui no vídeo e não adianta você encontrar aquela peça barata mas aquela peça sem qualidade bom aqui você encontra tudo de bom a peraí faltou a bermuda né cara vamos mostrar um pouquinho de bermuda vai essa daí tá legal hein pô que bacana cara mostra mais uma vaginete é grande e você tem aquelas basicona também tem tudo peraí deixa eu ver a traseira dessa daqui vou mostrar que essa tá bonita hein fez ponto assim mais claro né ficou legal aquela aquelas basicona também você tem bem muito bom isso todas 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 elas ou não tem algumas que não tem lá então o pessoal tem que pedir faz um pedido para ele olha pessoal quero com lycra é só e essas aí aquele preço que está lá em cima sempre esse aqui ó lá tá então tá aí o precinho 24 reais na garagem Até o 48 aqui Para o pessoal pedir sempre 300 reais Ah, deixa eu ver isso aí, cara R$22,99, é isso? Que bacana Show de bola, mostra mais alguma aí para a gente ver As estampinhas, ó, essa aí está chique, hein Certo Muito bacana Gostei, cara Bom, pessoal, acredito que vocês tenham gostado Mais um fornecedor, um fornecedor de qualidade Entrega para você É o Terry, nosso brother aqui Como é que é? O Lucas, gente Bom, pode falar com você mesmo no WhatsApp? Pode falar com o Lucas ou fazia no WhatsApp Muito bom Um abraço E aí 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 E aí